É do ao que você quiser, pai Demorou Ó, e deixou cair Beijou o Limão Caipirinha passa agora Embaixada com o Limão É mais difícil Olha só Quem é Cristiano Ronaldo, meu Deus? Cadê? Cadê Neymar? Cadê Ronaldinho Gaúcho? Pera esse homem, rapaz Olha só Ele é o melhor Olha isso Ó, não caiu não, hein Olha aí, ó, de agata Ó, caiu não Olha só Olha só Que que é Eita, rapaz Fecha com a chave de ouro agora Olha lá Olha o cara Vindo, vem cá Fala seu nome aí Apresente-se Olhando pra câmera Aí galera Aqui é o Joãozinho Bolinha Ô, bailarino das embaixadinhas O melhor do mundo Joãozinho O melhor do mundo Parabéns, Joãozinho Abaixo de Deus Mas o importante é a saúde e a fé Parabéns, viu? Continue assim que você vai longe Isso aqui muita gente vai ver Agora pegou, legal? Dá um beijo pra galera Manda um beijo, hein